O túnel da Ponta Aguda, vamos mostrar como é que estava o túnel agora de manhã. Olha só, hoje de manhã, nove horas foi fechado o túnel, a ponte ficou liberada, a ponte de ferro, ligação da região da Beira Rio, da Martin Luther com o outro lado do rio, com a parte da Ponta Aguda e o túnel para acessar a República Argentina, só que a gente viu ali equipes da Prefeitura de Blumenau trabalhando aí no túnel, então ficou fechado desde as nove horas da manhã e as equipes trabalhando ali na parte superior do túnel da Ponta Aguda, a ponte ficou liberada para os veículos que puderam atravessar o rio pela ponte de ferro, porém não tinha acesso aqui pela parte da Rua das Missões já para o túnel, o túnel ficou fechado. Vamos saber como é que está a situação agora? Comecinho aí da tarde de hoje, será que está fechado ainda? O Moisés Tucker está me chamando com informações já com a capa de chuva, porque agora há pouco eu mostrei a imagem do alto do portal da Saxônia, não estava chovendo aparentemente, mas está vindo chuva por aí, como é que está o túnel, Moisés? Boa tarde. Olá Rodrigo, boa tarde para você, boa tarde a todos, com capa de chuva eu e o cinegrafista Lucas Fernandes, até porque escureceu em pleno meio-dia aqui na cidade de Blumenau, estamos aqui bem na cabeceira da ponte de ferro, a ponte Aldo Pereira, aqui tradicional cartão postal da cidade de Blumenau. Bom, mas deixar de falar do tempo agora e vamos falar então do que você estava falando sobre o túnel aqui, logo após a ponte de ferro, na rua Vitório Alcântara, que dá ligação à República Argentina, porque hoje estava fechado, causou muito transtorno, inclusive aqui no trânsito, na região da Rua das Missões, aqui muito trânsito durante esse período em que o túnel esteve fechado, mas teve que acontecer essa interrupção do trânsito aqui no local, devido a uma obra ali para manutenção da iluminação. A gente pode ver agora, o Lucas está mostrando, o túnel está bem iluminado, estava sem funcionar as luzes ali, então o pessoal da SEUB fez a manutenção do local e como previsto ali por volta das 11 horas da manhã, então o trânsito foi liberado, nesse momento já flui naturalmente aqui no túnel, então o pessoal que acessa ali a Beira Rio, a Martin Luther, para pegar a ponte de ferro, já tem o trânsito liberado, o túnel já está funcionando, bom recado aí para os motoristas que já podem então acessar, não precisam mais dar todas as voltas aqui para fazer essa ligação do centro de Blumenau até a Rua República Argentina. Rodrigo, e agora começou a chover muito forte aqui na cidade de Blumenau, tem bastante gente desprevenida, pode ver aí, então fica a nossa chamar a atenção aqui dos motoristas, a atenção no trânsito, porque está todo mundo querendo ir para casa, almoçar, correr, para voltar para o trabalho à tarde, muito cuidado, que agora começou a chover para valer aqui na cidade de Blumenau, pelo menos aqui na nossa região, no bairro Ponta Aguda, está chovendo forte.